A polícia civil efetua a prisão de Raimundo Souza Paiva, conhecido como Vedita. Vedita que é acusado de matar um outro elemento identificado como cidadão. O crime teria sido um acerto de contas. Junto com Vedita, a polícia também trouxe Leonardo Conceição dos Santos, também conhecido como Rato. Rato foi preso pela polícia militar e é acusado de vários assaltos e pode ter envolvimento neste crime. Na delegacia, Vedita nega conhecer Rato e diz que não tem participação nenhuma no crime. Eu nem conheço esse rapaz, não sei nem quem ele é. Tenho nenhuma participação, estou me acusando de um crime que eu não fiz, entendeu? Já Rato assume a autoria do crime e diz que mataria de novo. Foi eu que matei mesmo. Matei e matava de novo se ele voltasse e matava de novo. O que é? Matei e matava de novo se ele voltasse. Mas a polícia não acredita nessa versão e diz que Vedita é o autor do homicídio. Na verdade, o Vedita é o autor principal dos homicídios que ocorreram na Vila Del Mar há pouco mais de dois meses, certo? Nós conseguimos identificá-la através do depoimento de diversas testemunhas que presenciaram o fato ou acusaram de ter praticado o homicídio contra o cidadão. Bem como no dia seguinte ter atirado contra o Del e mais duas mulheres que estavam em uma parada de ônibus próxima ao Del. E posteriormente, aproximadamente um mês, ele, em mais uma tentativa de matar as pessoas com quem ele tinha uma rixa, né? Acabou acertando um adolescente conhecido como porquinho na Vila Del Mar que precisou ser hospitalizado no CESP para curar as lesões sofridas. Acabou acertando um adolescente conhecido como porquinho na Vila Del Mar.